Vamos mudar de assunto, porque está pesado, né? Olha só, a Coordenadoria da Mulher está realizando durante todo esse mês uma série de ações comemorativas ao Agosto Lilás, que tem como objetivo o combate à violência contra a mulher. Quem nos dá detalhes aí é a Coordenadora Executiva da Mulher, Thalita Lucena. O Agosto Lilás é um mês de combate à violência contra a mulher, um mês de conscientização, uma vez que a Lei Maria da Penha completa nesse mês 16 anos. O aniversário da Lei Maria da Penha foi dia 7 de agosto. E aí a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Coordenadoria da Mulher, está trazendo uma série de ações e projetos que visam combater a violência contra a mulher. Hoje nós estamos na Praça da Bandeira, trazendo coordenador itinerante, trazendo serviços da Coordenadoria da Mulher para as pessoas que estão na praça, para as mulheres que estão na praça. Então temos consulta com advogadas, psicólogas, assistentes sociais. Além disso, a distribuição de materiais educativos que visam o combate à violência contra a mulher e a prevenção, combate e prevenção à violência contra a mulher. E além disso, serviços de saúde, como nutrição, aferição de pressão, teste de glicemia, como uma forma de atrair essas mulheres para que elas conheçam os nossos serviços e saibam como procurar ajuda. Durante esse mês nós teremos uma série de ações e projetos. A exemplo do lançamento do projeto Bem Me Quero. Esse projeto visa trazer para a mulher o autocuidado de dentro para fora. Mulheres em situação de violência, mulheres em situação de vulnerabilidade social, a gente visa trazer uma forma de tratar essa mulher de dentro para fora. Além disso, nós teremos o curso de defesa pessoal para mulheres. Esse curso será no dia 13 de agosto no Parque da Criança, às 9 horas da manhã, inteiramente gratuito, lógico, com certificação. Então, aberto ao público, aberto a todas as mulheres que queiram participar. Teremos o coordenador itinerante em vários outros distritos de Campina Grande, como por exemplo Galante, São José da Mata. Então, uma série de ações durante esse mês, porque falar sobre violência nunca é demais. E todas as ações gratuitas? Todas as ações inteiramente gratuitas, fornecidas pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Onde essas mulheres podem ter acesso à programação completa do mês de agosto? Através do Instagram da Coordenadoria da Mulher, arroba Coordenadoria da Mulher Sergê. Lá vocês encontraram como serão nossas programações, onde, os horários, além dos nossos serviços de caráter anual. A gente trabalha a violência contra a mulher, combate a violência contra a mulher de forma anual. A gente tem serviços fixos, como o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que tem um apoio multidisciplinar para essas mulheres vítimas de violência. Temos a Casa Abrigo, que fica em um local sigiloso, mas que serve de amparo para mulheres que precisam de resguardo juntamente com seus filhos. Então, temos de forma anual esse trabalho. E vocês encontram essas informações no nosso Instagram. É importante que elas participem. É importante que elas participem. E eu vou deixar um recado aqui. Se você, mulher, que está nos assistindo, for vítima de violência doméstica, ou conhecer alguém que for vítima de violência, não se cale, procure ajuda. Você não está sozinha. Denunciar, porque realmente ficar calada essa história toda é pior.